Eu vim andando só, rezando o pó da dura estrada Eu vim em solidão na provação da caminhada Até que pela fé eu encontrei, Jesus eu encontrei Eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante Me redimiu, Jesus me fez sorrir cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me salvei Sim, foi assim Que um dia em mim Traiou a vida O dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia Por mim Que estava ali Ao pé da cruz Tão pobre pecador Sim, foi ali Ali na cruz Ali na cruz Que Cristo me salvou Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante Eu vi Jesus, Jesus me fez sorrir cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Eu vi Jesus, Jesus me disse E quem Cristo me salvei Quem quis morrer Salvei